Música Fala pessoal, vídeo especial hoje aqui na Vingadores Station Tô aqui em São Paulo, saí de Campinas pra vir gravar esse vídeo especial pra vocês no dia do orgulho nerd Aproveita e já se inscreve no canal, você que é novo por aqui Pra não perder nada da Marvel, cobertura completa de todos os filmes, tudo do UCM com a gente E também, é claro, pra que esse tipo de vídeo, onde eu saio do estúdio e venho aqui no meio da galera pra gravar Sejam cada vez mais constantes Então, bora lá entrar, que eu tô bem animado pra esse vídeo de hoje Simbora! Damos boas-vindas a Vingadores Station Como sabem muito bem, a vida como a conhecemos mudou Nos últimos anos, vimos o mundo ser atacado por invasores alienígenas Organizações secretas pretendendo dominar o mundo E uma inteligência artificial complexa que planejava destruir a civilização Mas cada vez que o mundo esteve em perigo Havia um grupo que sempre esteve pronto pra ajudar Um grupo de indivíduos excepcionais que se uniram para nos proteger do mal E enfrentar as batalhas que nunca venceríamos Os Vingadores Aí galera, e dá só uma olhada nessa sala do Capitão América Com o uniforme de Capitão América 1 Utilizado no filme E a gente vai chegando aí também na sequência Com o escudo também utilizado aí pelo Steve Rogers Em Capitão América 1 Agora destacando já pra vocês As formigas nos levando até ele O Scott Lang aí, olha aí O uniforme do Homem Formiga Assim como essa sala toda Incrível Do Homem de Ferro Tem uma escultura gigantesca do Homem de Ferro Olha só que você consegue ver ela 365 graus Certo? A gente observa aí Olha que magnitude, né? Que presença Do grande Homem de Ferro E temos também, olha só Todas as armaduras Dos filmes, né? Desde o Homem de Ferro 1 Com a Mark 1 A primeira armadura que ele fez lá Preso, né? Até todas as outras armaduras Chegando até a última, né? Utilizada aí nos filmes Assim como, né? Não tem como não se emocionar Ao entrar no stand de Wakanda E rever grandes momentos Com Chadwick Boseman O nosso eterno Pantera Negra Esse fica marcado na história, não é mesmo? A gente vê aí detalhes Sobre o reino de Wakanda E também esse belíssimo traje Que vocês estão vendo aí agora Se aproximando O traje que foi utilizado Pelo Chadwick Boseman Em Pantera Negra 1 Cara, é muito emocionante É o lugar mais emocionante Que eu pude pisar E agora, né? Pra arrasar aí também Vários outros heróis Vários outros Vingadores em destaque A gente vê aí ao centro O Máquina de Combate Mas temos também aí também O bastão, né? Os bastões da Viúva Negra A gente vê aí, olha só Em destaque Temos também O arco e a flecha Do Gavião Arqueiro Assim como a roupa dele Utilizada em um dos filmes Olha aí, belíssima A roupa também Do Clint Barton Passando agora Para a área do Visão Que tem aí O seu devido destaque Um personagem importante Do UCM E agora Chegando nela, né? A dona dos nossos corações Não mexam com os filhos dela, hein? A roupa utilizada pela Wanda Essa mais atual, hein? Em Doutor Estranho 2 No Multiverso da Loucura E agora Pra fechar aí Esse lado também A roupa da Capitã Marvel A roupa utilizada No primeiro filme também Muitos detalhes aí Belíssima A roupa da Capitã Marvel E pra fechar a exposição Nada como um grande vilão, né? Olha aí O destaque total Pro Thanos Uma ótima E linda Estatueta Pro nosso vilão favorito Ao final Tem a lojinha Pra você Comprar os produtos Dos seus heróis favoritos Tem coisa do Capitão América Tem do Homem de Ferro Tem do Hulk Tem brinquedo Camiseta Caneca Né? Tem coisa do Homem Aranha também Bastante conteúdo Pra você levar A sua lembrancinha Pra casa Os ingressos Estão à venda Estou deixando O link Pra você comprar Os ingressos Aqui embaixo Na descrição Desse vídeo E é isso galera Aqui do lado Já estão aparecendo Outros vídeos Pra vocês continuarem Acompanhando Bastante conteúdo Aqui no canal Já estou no meu Cafézinho aqui Pós-exposição Confira aí Mais um vídeo Se inscreva E até a próxima Fui E até a próxima